. 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 Você vai ficar assim? Não, eu também. Você que não vai ficar? Você quer ver tudo... Já não vai estar, dame. Tudo descaído, tudo mal. Eu vou andar com você a outra vez. Você que não vai ficar? Não, eu queria falar. Você que não vai ficar? Eu quero falar com vocês. Porque estão assim, entre irmãos. Não tem que ser assim. Eu queria falar com vocês. Como assim? Com os amigos. Mais que todos, com os amigos. Então, eu vou ver. Não, eu não quero que vocês tenham ofendido. Mais que tudo, eu me dirijo para elas. Mas não é que vocês estão extorvando certas pessoas. Obrigado. Obrigado. E a minha olhada que eu disse. Eu quero ficar um pouco molesto com todos. Eu não vou ficar em casa. Eu não vou ficar em casa, menores. Não vou ficar em casa. Eu não vou ficar em casa. Eu vou ficar na casa. E aí? Quando as novas as casas? Quero ficar assim? Não vai ficar uns livros. Que esse homem não vai ficar aqui? E ai do que se torne? Tem que se torne a pedir? qual é? O que a vez passada? Já não puder chegar na casa e não ficava em nada Sim, como eu pôs o Olga, terminamos toda a discussão Sim, eu fiquei a dormir por aí Eu estou dormindo por aí Está seria a coisa, irmão. Sim, não é cerrado. Não é cerrado. Não é cerrado. Não é cerrado. Por isso vinha aqui a molestar. Díganos, se podemos nós por muito gosto, você pode. Diga o que você quer dizer aqui. Se nós podemos, de nossa vontade, nós lhe ajudamos. Diga o Senhor, o que puder, lhe pode ajudar. Eu tenho comido. Eu tenho comido. Eu tenho comido. Quero que me apena. Díganos, amor. Quero que me regale uma tortilita. Me põe muito gosto, José. Sim, é que eu vi a graça antes. Não, pois a verdade é que não me sinto muito. Pois é... José, o que está fazendo? Vem para cá, quero ver com você. Vai ver, José. Vai ver, aí depois vem e comece a tortilha. Vai ver... Vem. Que está acontecendo? Vem. 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 E assim você se se comuove. Vem. 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 Não é isso, meu amor, é que mire... Como não queres que me enoje? Você diz, mamacita, mire. Não me diga assim. É que mire, meu amor. Que mire o que é isso? Deixe-me que lhe explique. Mire, ela me estava dando um abraço de amigos porque eu estou com fome. Não há almoço, não há cenado, não há desayunado, não há almoçado. Eu estou bem preocupada por você. Eu não quero voltar. Bem, meu amor, mire. Eu estou bem preocupada, já, esperando eu ir na casa porque eu vou chegar. Você é minha princesa, meu amor. Eu não sou a princesa. Você não me ama. Eu não me ama. Eu o amo, mas o que você está fazendo é o que me pone a mim enojeada. Vamos falar tranquilo, meu amor. Eu não quero ver as caras assim enojeadas. Está bem? Eu vou ouvir. Olha, tudo o que aconteceu não é verdade. Eu não tenho andado com alguém mais. Só simplesmente, 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 não me senti bem por os problemas que aconteceu. Eu vim agora e você me veio lá com a mim assim porque ela me deu lástima ver a minha situação. E não é isso, meu amor. Olha, se você estava para mim, você não sabe. Ah, sim, mas sim, você me demonstrou, meu amor. Ah, sim, mas sim, você me demonstrou, meu amor. E com isso me demonstrou que eu estou para você. Ah, que bom é isso, meu amor. Que bonitas as demonstrções de amor. Como você quer que eu me demonstrou? Eu estou com você na boa e na mala. Só que neste momento, com o do meu amor. Que me apurre e me custa entender ela. Ah, e isso é o que você tem um pouco de paciência e armar todos esses problemas. Não, não. Não, eu não quero ver a minha filha, que eu não posso entender. Não sabe quantas vezes a sua filha, está entrando. Por que não me deixa a buscar você? Porque não sei o que chegar e que você estiver alterada. Vem e diz que vai buscar. Mas se eu chegaria à casa não seria o mesmo. Mas eu estou explicando que não é nada do que você vê. Não sei o que você vê. Não, Diana, não é isso. Então, se me ama não é capaz de perdão. Mas não vai custar bastante voltar a cuidar de você. Por que não vai custar? Se você me ama é capaz de perdão. Porque eu sempre lhe disse, lembre-se, que o amor não é só viver com sexo. O amor, lembre-se, é lutar por defender nosso amor. Sim, sim, eu sei. Eu luto todos os dias por defender nosso amor. Mas você, o primeiro que faz é acusar-me de irse mesmo. Não é isso. Não é isso. Não é isso, meu amor. 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 Olha, eu volto a fazer a pergunta. Você me ama? Sim, eu amo. Então, eu tenho que ser capaz de... Não, meu amor. Olha, vamos sentá-lo ali e lutarmos tranquilamente. Estou bem. Sei tudo. E olha, eu tenho tempo porque estou confundida e não entendo nada. Tudo isso que aconteceu, me dolori muito. Eu sei que a ela está confundindo. E por isso quero que me desculpe, me perguntei. Você é tudo para mim Eu sempre lhe disse Este é o meu regalinho de Deus Este é o meu regalinho Música Eu amo ela e estou disposto A ser mais fácil Sim, eu sei Mas você também Eu tenho muitas perguntas com você E tem que fazer isso Sim, eu sei Eu vou pedir desculpas Você tem razão Mas você tem que me confundir Eu também Mas você ainda não me disse Se me perdoe Você ainda não me disse Se me der a outra oportunidade Se me der a outra coisa Você quer me chamar de René para mostrar Sim, eu tenho que falar com ele também Música 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 Espera, já vou falar com você. Vem aqui, Mariela também. Vem aqui. Vem aqui, eu quero pedir que me disculpe. Más que tudo a René, Mariela, eu sinto que não me ofendemos. Me ofendeste a mim, me ofendeste a ela, e se me ofendeste a ela, me ofendeste a mim. Mas sim, eu sei que eu andava mal com os nervios e falta de respeito a sua casa. Eu sinto que você também não podia ser muito grande. Mas sim, eu não soube entender. Como você reagiu a sua casa? Talvez a minha mãe, mas sim, eu quero pedir que me disculpe. De minha parte, eu, como você chegou e aceitou tudo, eu me disculpe. Com mim não há problema nem nada. Você sabe que eu estava com certeza. Eu quero solucionar problemas. Sim. Você está com certeza. Você está com certeza. Você está com certeza. Sim. Você não está com certeza. Você não está com certeza. Você está com certeza. Você não me culpe porque você teve a oportunidade de estar em casa e não aproveitaste. Então, a verdade, não sei o que eu falo. E me lembro. E me lembro, lembro de onde estou falando. Não sei nem o que eu falo. Porque me ofendiste e me desgraça. Como irmãos, como sangra que somos, eu me ofendiste. Então, sim. Eu tenho que me desgraça. Porque nós somos irmãos. E eu ando muito mal por isso. 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 Eu ando muito mal por isso. E eu ando muito mal por isso. Mas, enfim, eu recapitulo por as situações que você passaste e você como capitão. Eu ando muito bem. Eu fui onde ela chamou. Eu ando muito bem. Eu e acredito que ela ia encontrar. E a verdade, eu aceito o seu desculpa. Eu aceito o seu desculpa. e espero que você não venha a cometer coisas similares. Não, eu vou forçar e vou lutar por não voltar a fazer isso, mas sim, como eu também te volvo a dizer, que me desculpe, mas similares, mas similares, mas similares, mas similares, mas similares. E também, eu estava inventando coisas aí, que você levava coisas à casa, e nada disso, você nunca levou nada. Entende? Você não tem coisas similares? Nunca levou nada. Também você inventou que eu comia comida e comida, e isso não é certo? Como você disse coisas de mim, acordate, mas sim, eu te perdão. Eu sim, eu te perdão. E você também, irmão. E ter meu apoio como irmãos que somos, e isso? Para dizer que eles podem ajudar juntos, não querem andar lutando. Sim. Perdão, e isso? E você também, irmão. E você também, irmão. Você não me diz muito nada para mim. Eu não tenho muito nada para mim. A verdade, eu vou pensar por apenas Um Minuto. Porque, com tudo o que aconteceu,?! Mas me vai custar muito voltar a trabalhar bens. Mas não, irmão. Eu vou pensar. Eu vou pensando. E o que eu tenho que pensar? e tudo o que eu tenho feito, tudo o que eu tenho feito, tudo o que eu tenho feito e casado. Mas agora não posso dizer a resposta. Já lhe disse que eu vou pensar. Mas agora eu vou pensar. Sim, mas por isso eu vou pensar. Está bem. Porque tal, eu perdoe você, eu vou fazer o mesmo de novo. E depois vai vir outra vez, que eu perdoe. Não, mas eu não. Eu não amo. Não, eu não amo.